Não, e assim, a gente pensa muito igual nesse ponto, porque a própria pós, ela tem esse pensamento de ter ali um curso que seja diferente para o aluno, né? Porque eu trabalho há muitos anos coordenando pós de graduação, há mais de 15 anos. E após a graduação, o aluno, ele já vem com a expertise. Na graduação, esse aluno, às vezes, ele se encontra em determinada área. Só que eu também dou aula na graduação, né? E aí eu fico falando isso com os alunos constantemente. O nosso país, ele não é fácil viver no nosso país. Pela questão, até pelas nossas notas do PISA, a gente percebe que o processo educacional do país é muito ruim. Então, os alunos que entram no ensino superior, eles chegam com fragilidades, fragilidades de matemática. Se eu pedir para os meus alunos fazerem o cálculo do IMC, a maioria não sabia fazer conta de divisão no papel. A calculadora é fácil, mas na mão, eles não lembravam. Então, são fragilidades que a gente tem, que a população tem de matemática. E principalmente por causa que as aulas de educação física, a gente tem aula de educação física uma vez por semana na escola. O OMS diz que é todo dia. O American College diz que tem que ser todo dia, de segunda a sexta, cinco vezes por semana. A gente tem uma vez por semana. E ainda perdendo o cargo horário. Então, a gente tem uma fragilidade educacional na educação física, no inglês, na matemática. E esse aluno, quando inicia no ensino superior, ele vem com essas fragilidades. Só que aí ele se transforma. Ele encontra professores como você, como outros colegas, que estimulam, inspiram. E acho que essa é a ideia. E no curso de pós, a gente procura ser muito direto com os nossos alunos nesse sentido. Cara, você está fazendo investimento, você tem que recuperar esse investimento. E simplesmente achar que vai pegar o diploma, botar embaixo do braço e vai melhorar alguma coisa, depende de muitas coisas. E quando você diz que tem coisas que a gente não aprende, realmente, na faculdade, por exemplo, a gente não aprende marketing pessoal. A gente não aprende relacionamentos, da questão de você buscar network. A gente não aprende isso. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Ainda mais a nossa profissão. A rede social, ela é assim, para a gente faz muita diferença. Só que se a gente não entrar nesse mundo, o charlatão entra, né? Porque o charlatão, ele pega esse espaço, não é baseado em evidência. E na área da natação, você percebe que tem muito charlatão? Charlatão é uma forma de falar, mas assim, muita gente falando sem ter a base, sem ter o conhecimento? Sim, Carlos, tem. E é tão interessante que eu percebo, pelo menos a impressão, que as pessoas não fazem isso com maldade. A intenção não é enganar os outros. Eles realmente acreditam naquilo. Só que é um tipo de ignorância, no sentido de desconhecer o que é a verdade. Então, aquilo que ele está falando para ele é o suficiente. Hoje mesmo, um amigo, a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele me mandou um vídeo de uma nadadora em águas abertas, e um professor estava comentando o nado dela, falando que ela mudou, passou a nadar de uma maneira diferente. E assim, as informações que ele estava passando ali, não é que elas são falsas, mas elas são, talvez, inverdades, ou são imprecisas. Erro. É. E a maioria das pessoas não vai se atentar para isso. É lógico, no caso específico do que ele me mandou no vídeo, ele estava comentando sobre a braçada da nadadora, que ela mudou a maneira de fazer o movimento da recuperação, a fase aérea, e por causa disso ela passou a nadar muito melhor. E já se sabe há muitos anos, há muitos anos, que a fase aérea não é responsável pela ação propulsiva. A ação propulsiva até acontece debaixo da água. Então, atualmente, tem se dado muito menos importância ao que é feito fora da água, o que é importante é que o efeito dentro da água. E dentro da água a gente percebe que existe uma mecânica que é comum a todos os nadadores. Fora da água tem nadador que vai fazer com o cotovelo mais flexionado, cotovelo mais estendido. Isso aí não tem problema. O princípio básico é a mão tem que entrar na linha do ombro, você tem que levantar o cotovelo na hora de fazer a fase submersa, o início da fase submersa. Então, os padrões sempre existem. Então é isso, eu percebo que se passam algumas imprecisões. Aí o que eu brinquei com ele? Tem muito professor de natação vendendo solução para problemas que não existem. Então, isso é uma maneira de enganar os outros, porque eles conseguem enganar o próprio professor de educação física, que estudou sobre isso e imagina o leigo, que é uma pessoa que está querendo aprender a nadar, que ele não entende dessas discussões. Ele vai levar aquilo como verdade absoluta e vai repetir aquilo. Aí ele pode aprender? Pode, mas talvez não tenha sido da melhor maneira possível. E a finalidade do professor é essa, facilitar o processo de aprendizagem. sistematizar a aprendizagem, para que aquilo não aconteça de maneira não intencional ou aleatória. Seja uma aula teórica ou seja uma aula prática. Essa é a nossa intenção. Eu vou pensar na minha aula para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Eu vou pensar na minha aula para que aquilo aconteça de uma aula prática. Sim.